A pesquisa Meu Norte e a amostragem divulgada hoje parece não ter surpreendido os candidatos. Foi a primeira realizada pelo Instituto da Amostragem depois das convenções e do debate realizado pelo Sistema Meu Norte. E sem o nome do deputado Marlos Sampaio, agora candidato a vice na chapa encabeçada por Elmano Ferre que tenta a reeleição. O prefeito Elmano Ferre analisou o resultado da pesquisa. A população está reconhecendo que nós estamos trabalhando e trabalhando muito. Eu creio que em função do que estamos fazendo e realizando, em setembro nós estejamos na frente. Espero que aconteça isso em setembro. O povo é muito inteligente, o povo sabe quem está fazendo, quem não fez, quem deixou de fazer. O senador Wellington Dias, candidato a prefeito pelo PT, segundo colocado na pesquisa, com 20,13%, garantiu já estar acostumado com pesquisas. E o resultado da divulgada hoje foi dentro da expectativa. Cada vez que a pesquisa aparece de um jeito, um jeito que, vamos dizer assim, seja um pouco menor do que a expectativa, isso só me anima a trabalhar mais, trabalhar mais e mais horas de caminhada, mais encontros com a comunidade. Por quê? Porque ao longo desse tempo, com tantas vitórias que eu tive, inclusive em Teresina, eu aprendi. Quem manda mesmo em eleição é o povo. E é no povo que eu acredito. O deputado Firmino Filho, com 33,13% na pesquisa, está em primeiro lugar. Fez caminhada. O PSDB analisou o resultado da pesquisa, divulgada hoje. Todo o processo eleitoral, ele é muito mutável. As pesquisas refletem essas mudanças que acontecem dia a dia, semana a semana. É importante que nós possamos olhar para frente, fazer uma estratégia de campanha que seja popular, que esteja no meio do povo, para que nós possamos ser vitoriosos e trabalhar muito pela cidade de Teresina. Beto Rego, do PSB, fez caminhada pela manhã na zona sul de Teresina e preferiu não comentar o resultado da pesquisa.